Se envolve quem quiser, os caras tá aí Meu mano Guina e meu mano Max Só brabo, caralho Vem, vai, 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 vai Foi lançamento pra novinha Ela vem representando Manda o joelho, querida, vai Movimento DJ Max te deixa no clima Vai, mulher, balança o rapo Tá, 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 tá Das comunidade Que hoje o boss tá aqui pra sacanagem E hoje o boss tá aqui pra sacanagem E hoje o boss tá aqui pra sacanagem Esse é o DJ Guina Hit Das comunidade Que hoje o boss tá aqui pra sacanagem DJ Max te deixa no clima Bagulho é balanço rapo DJ Guina te deixa no clima Bagulho é balanço rapo 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 Essa é a junção que deu certo DJ Guina e DJ Max, essa é a dupla do barulho, não adianta Vai, 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 vai Foi lançamento pra novinha, ela vem representando Vamos no joelho, querida, vai, movimentando DJ Max te deixa no clima, vai mulher, balança o rapo DJ Guina te deixa no clima, vai mulher, balança o rapo Vai, mulher, balança o rapo DJ Max te deixa no clima, vai mulher, balança o rapo DJ Guina te deixa no clima, vai mulher, balança o rapo Esse é o DJ Guina, hit das comunidade Que hoje o bom está aqui pra sacanagem E hoje o bom está aqui pra sacanagem E hoje o bom está aqui pra sacanagem Esse é o DJ Guina, hit das comunidade E hoje o bom está aqui pra sacanagem DJ Max te deixa no clima, vai mulher, balança o rapo DJ Guina te deixa no clima, vai mulher, balança o rapo Essa é a junção que deu certo DJ Guina e DJ Max Essa é a dupla do barulho Não adianta Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL